Tá vendo? É disso que eu tô falando, Arturo. Se tem uma coisa que eu não vou tolerar, é desonestidade. É por isso que a gente demitiu ela. Ai, eu não acredito que a Mer fez isso. O que será... O que será que aconteceu? Ah, de qualquer forma, é uma pena. Como tá indo aquela apresentação que você tá fazendo com o Jacob? Olha, você sabe que se a cliente assinar, vai ser uma grande vitória pra empresa. Então, vai lá e fala algo bom. Eu vou me encontrar com o Jacob daqui a pouco e a gente vai definir os últimos detalhes. Jacob! Você tá bem? Acabei de descobrir... Oh, senta aí, senta aí, cara. Senta aí. Tá tudo bem. Aqui, pega um lenço. Ok, obrigado. Tá tudo bem, cara. Fale com a gente. O que aconteceu? É que... Obrigado. Ah, tudo bem. É que eu acabei de descobrir que minha avó morreu. Oh, nossa. Ai, eu sinto muito, cara. Sinto muito, cara. Você perdeu sua outra avó não faz muito tempo, não foi? É, foi. Essa era a... Do lado do meu pai, é. Oh, nossa, cara. Sinto muito. Tudo bem, eu... Eu não era tão próximo dessa porque ela morava na Flórida. Sei. Mas... Ainda dói, sabe? Ah, sim, a gente entende. Tá tudo bem, tá? Eu não queria falar nada porque a gente tem a apresentação e eu não... Ah, não, não. Não se preocupe com isso. Esse é o momento de ficar com a família, tá bom? A gente dá conta aqui, não é, Arturo? Você consegue, né? Pega de onde ele parou e resolve isso pra gente, né? Não vai ser um problema. É, é, lógico. Eu consigo, vai dar certo. Ah, eu não sei. Eu me sinto mal. Tem certeza? Não, não esquenta. A gente tem certeza, tá bom? Vai ficar com a sua família. Somos um time. A gente consegue. Tá bom. Obrigado. Obrigado. É, sem problemas. Ei, amigão, se cuida, tá bom? Sim. Ei, ei, Arturo. Por que você não leva ele até o carro? Pra dar um apoio moral. É, é uma boa ideia. Eu já volto, tá? Jacob. Jacob, espera aí. O mais difícil é que eu nunca mais vou ouvir ela me chamar de netinho. Ai, cara, eu só consigo imaginar. Eu sinto muito. Me faz querer passar mais tempo com a minha avózinha. Por que avós são tão velhos? Não é por causa do que você disse, que queria ter passado mais tempo com ela, lembra? Ah, não. Eu inventei isso aí. Igual quando eu inventei da outra avó que morreu. Tá, peraí. O quê? Ah, é. Eu sei que eu mereci um Oscar, mas qual é? Ah, mas você chorou e tudo mais. Ah, é. Ah, olha. É, hidratante. O quê? Oh, eu vi na internet. Você coloca um pouco no olho e faz a lágrima descer e deixa o olho vermelho. Então é simplesmente perfeito. Jacob, eu não... Como que você consegue mentir uma coisa dessas, cara? Qual que é o seu problema? Olha só. Ah, tá. Eu sei. É errado mentir pro seu chefe em situações normais, mas essa situação é diferente. Mesmo? Sim. Como? Eu tô saindo com uma garota. Ei, espera aí. Ei. Escuta só, tá bom? Ela se chama Nicole. É super gata. Saiu mais cedo do trabalho e quer sair, então... Tá legal. Você inventou uma história sobre sua avó morrendo só pra você sair com uma garota. Ela não é qualquer garota, entendeu? Ela é uma gata. E ela é ricaça. Eu olhei a casa dela no Zilo. Vale mais de 3 milhões, cara. Tá, tá, tá. Mas por que você não usou seu descanso? Você queria sair mais cedo, cara. Eu usei tudo há meses pro carnaval. Era só falar que você tava doente. Qualquer coisa é melhor que falar que sua avó morreu. Eu já gastei todas as doenças também. Depois de alguns atestados falsos, eles começam a desconfiar de você. Mas ninguém questiona a morte de uma avó. E sabe qual é a melhor parte? Eu ainda tenho mais dois passes. Como que? É. Meus dois avós. Acho que vou matar eles no mês que vem. Talvez eu consiga uns dias de folga por lidar com tantas tragédias. Desculpa. Pelo menos ela não tá sofrendo mais. Então... Onde eu parei? Ela já tá indo. Eu tenho que ir. Eu te vejo amanhã. E vê se capricha naquilo pra gente ficar bem. Eu e você. A dupla dinâmica. Vamos lá. Vai lá. A dupla dinâmica. É isso aí. É isso aí, Jake. Toma. Nossa apresentação. Muito obrigado pela sua ajuda. Ah, é. Tá. 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 Deixa eu ver. Preparado por... Uh! Jacob Whitman. Legal. É. Sério? Você não vai querer nem dar uma olhada? Não. Eu tenho mais o que fazer aqui. Eu ainda não entendo como você tem o seu próprio escritório. Sendo que eu trabalho o dobro que você. Ah, 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 oh. Você tem que falar bem, meu amigo. Hum. Hum? Oh! Adoro esse cara. Parece que o encontro foi bom, né? Ah, é. Foi incrível. Essa garota tá tão na minha. Oh. Acho que eu vou pedi-la em namoro hoje. Hum, é mesmo. E quando ela aceitar, depois de um mês, eu vou pedi-la em casamento. O quê? Mas isso não é meio rápido demais? Qual é? Sabe o quanto é difícil achar uma gata rica com menos de 40 anos hoje em dia? Eu não vou dar mole pra outro oportunista pegar ela. Hum. Oh, droga. O pet tá vindo. Ah, cadê o hidratante? Cadê o meu hidratante? Eu sei lá. Cara, o que você tá fazendo? Só para. Para. Para de surtar. Para com isso, cara. Você tá me estressando, cara. O quê? Só falar mais baixo, tá? Para com isso, tá? Ei, e aí, Jacob? Eu vim dar um oi, amigão. Como você tá? Oi. Um pouco melhor. Eu só... Eu não quero acreditar. É, eu entendo. Eu lembro como foi difícil quando eu perdi minha voz, sabia? É, ninguém pode substituir... Peraí, isso é hidratante? Oh, é. É sim. Ah, eu não sabia que você usava. Ah, é. Meus lábios ressecam muito no inverno. É, é. Você também? Cara, o vento acaba comigo. Isso aqui é muito bom. É, funciona direitinho. Pois é. É. Ah, tô vendo a apresentação de vocês. Ah. É. Sim, senhor. Eu tô muito confiante que a Samanta vai assinar amanhã, depois de ver esses desenhos. Ah, isso é excelente. Eu não posso esperar para ver. Olha, eu vou falar para vocês. É até difícil explicar a importância desse negócio para a gente, entende? Mas, da forma que eu sei que vai ser amanhã, a gente vai ter muita coisa para comemorar, hein? Eu tô gostando. Com licença, senhor. Sua filha chegou. Ok, obrigado. Eu esqueci de contar. Minha filha Nicole tá visitando a gente hoje. Ah. Ela deve estar por aqui em algum... Oh, é... É? Sua filha? Isso, minha filha, Nicole. Isso. Olha só, eu vou apresentar ela para vocês. Eu já volto. Tá bom? Ok? Tá bom. Já volto. Legal. Bacana, né? Ok. Ele é o pai da Nicole. É, ele falou. Não, não. A Nicole é filha dele. A sua Nicole? É, é. É ela. O que eu faço? Ele vai descobrir que eu matei trabalho para sair com ela. Eu falei para você não mentir. Mas... Olha... Não tem a menor chance de você sair dessa, tá? Me cobre. O quê? Eu não... Vai. Vai, vai. Me cobre. Eles vão te ver. Tem uma foto sua gigante naquele computador. Vem para cá. Anda logo. Senta aqui e me cobre. Vai. O quê? Vai. Só faz o que eu faria. O que que eu... Opa, Arturo? Oi. Eu quero te apresentar a minha filha, Nicole. Nicole e Arturo. É um prazer te conhecer. Igualmente. Ei, cadê o Jacob? Ah, é... É... Ele foi no banheiro. É... Eu acho que... Ele tá sofrendo muito ainda, sabe? Não. Coitado. Eu fico triste por ele. Espera aí. Ele vai ficar bem para a apresentação amanhã? Ah, eu... Eu acho que vai, sim. Ah, cara, que ótimo. Ah, meu bem. Lembra daquela apresentação incrível que eu tava te falando? Que vai ajudar a gente com aquele contrato grande? Ah, lembro, lembro. Conheça a metade da dupla dinâmica. Bem aqui. Arturo e Jacob são as mentes por trás de tudo. Isso é brilhante. Ei, você mostra os desenhos pra ela? Claro. Pode mostrar pra ela. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega. Pode pegar. Ah, não. Desculpa. Eu quis dizer a versão digital. É que a Nicole tá aprendendo autocad na escola e eu queria que ela aprendesse com os melhores profissionais do computador. Sabe como é, né? Cadê o computador do Jake? Ah, acho melhor não. Por que não? Tem uma... Tem uma senha e é o computador dele. Não é certo. Vamos... Vamos pro seu escritório. Isso, eu tenho... Eu sei que tem senha. Eu coloquei a senha. A senha é 1, 2, 3, 4. Sai daí. Vai, sai. Eu tô ocupado. Arturo. Oi. Saia. Ok. Agora. Tá bom, tá bom. O que que tá acontecendo com as pessoas hoje, hein? Tá todo mundo maluco. Meu Deus. E quem coloca uma selfie no papel de parede? É sério isso? Quem faz isso? Esse cara. Não vem aqui ver isso. Não, 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 não. Não vamos fazer isso, não. Por que não? Arturo, o que deu em você? Olha, eu... Eu cometi um erro. Um erro muito grande. Olha esse cara. É um perfeccionista. Eu te falei. Ele cometeu um erro e não quer que você veja. Aposto que é um erro incrível. Meu bem. Vem cá. Dá uma olhada no trabalho desse jeito. O que é isso? O que aconteceu? Oi, senhor. Tá na hora do seu compromisso. Ok, ok. Obrigado. Eu vou te apresentar para um pessoal lá embaixo. Arturo, obrigado por tentar mostrar isso aí pra gente. Se você viu o Jacob, diga que eu mandei melhores. Pode deixar. Beleza. Vou falar com vocês. É sério, você tá tão linda. É até difícil de acreditar que você tá aqui. Obrigada. Merci. Isso é italiano, né? Sim, meu amor. É tão louco pensar que a gente só se conhece algumas semanas. Parece que eu te conheço a minha vida toda. É, eu digo mesmo. Eu não consigo parar de falar de você pra todo mundo que eu conheço. Que bonitinhos. Eles estão de mãos dadas. Eu acho que eles devem estar comemorando o aniversário do netinho. Será que a gente vai ser assim no futuro? Ah, é? Você acha que a gente vai tão longe? Oh, eu não acho. Eu sei. Na verdade, eu quero falar com você sobre uma coisa hoje. Sério? É. Eu também tenho uma coisa pra te falar hoje. Oh. Mas você primeiro. Não, não, não. Eu sou um cavaleiro. As damas, primeiro. Ok. Eu sei que a gente não se conhece há muito tempo, mas... Eu tava pensando... Eu gostaria que conhecesse o meu pai. Oh. Oh. Oh, seu pai? Não quer conhecer a minha família? Não, não. Não é isso. É que... É que ninguém nunca quis me apresentar para o pai antes. Só isso. Não precisa ficar nervoso. Ok? O meu pai é super de boa. Você não precisa se preocupar. Quer saber? É, é. Eu acho que é uma ótima ideia. Eu mal posso esperar para conhecer o seu pai um dia. Oh. Quis dizer... Hoje. Hoje? Hoje? É. Eu... Eu convidei ele para jantar com a gente essa noite. Eu espero que não se importe. É... Bom, ele tá aí. Pai! Aham. Oh. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Eu já volto. Tá bom. Tá. Muito obrigada por vir. Oi, meu anjo. Eu tô tão animada pra você conhecer o Jake. Ele foi no banheiro. Tá bem. Você já pediu, não? Ou ainda não, mas a gente tá quase. Ok. Ah, muito obrigado. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Ah, isso aí. Beleza? Jacob? Jacob! O que você está fazendo aqui, hein? Ah, eu estava jantando com uma pessoa, mas eu já estava de saída. É que eu não estou muito bem. Na verdade, eu tento ser forte, mas é difícil. Ah, sinto muito, cara. Eu entendo. É, pois é. Bom jantar para você, tá? Eu esqueci de falar. Minha filha estava no escritório hoje. Eu queria te apresentar para ela, mas você sumiu do nada. Ela está aqui agora. Vem comigo. Ah, nossa, é melhor não, tá? Mas com certeza outro dia, beleza? Eu não quero saber disso. Vai ser rapidinho. Vamos lá. Eu quero que você conheça ela. Vem cá. Eu quero falar sobre aquilo que você disse no escritório. Foi engraçado. Você é um cara engraçado. Ah, que ela foi boa, Jacob. Muito boa. Não era piada. Meu bem, meu bem. Esse é o cara que eu queria te apresentar no escritório hoje. Nicole? Esse é o Jacob. Uau! Pera, vocês dois trabalham juntos? Sim, porque vocês se conhecem? Sim, pai. Jake é o cara que eu queria te apresentar. Ele é o meu namorado. Jacob. Sim, você está namorando minha filha? Que beleza, que beleza. Senta aí. Você não falou que era esse cara. Eu adoro esse cara aqui. Obrigado. Eu ainda estou chocada. Quer dizer, quais são as chances? Não é? Pois é. Que loucura, não é? Olha, eu preciso admitir. Isso é um alívio. Porque eu estava meio nervoso sobre que tipo de cara eu ia conhecer aqui agora. Porque minha filha... Eu a amo. Eu o amo. Mas o histórico de namoro dela... Não é dos melhores. Pai! Ué, o quê? Eu estou mentindo? Cadê a mentira? Ó, por exemplo, o último cara que ela namorou... Era um baita mentiroso patológico. Não. É. Dá pra acreditar? Não. Não, ele não era, tá? Ok, talvez ele fosse. Talvez. Tá bom, tá bom. Ele era. Ele era. É, ele era. E... Eu estou feliz que ele saiu da sua vida, meu bem. É, porque se tem uma coisa que eu realmente não suporto, é um mentiroso. É. Não é, querida? É. Meu pai é um ursinho de pelúcia. Eu não sou, não. Sim, você é. Não negue. Mas se alguém mente pra ele... Você não vai querer ver. Sério? É. Ah. E por sorte, você nunca mais vai precisar ouvir do ex dela. Nunca mais. É. 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 E agora, você nunca vai ter que se preocupar com isso com o Jake. É. Porque esse cara aqui é um cara direito. Ele é um cara direito, não é? E dá pra ver. Dá pra ver totalmente. E... Faz pouco tempo, mas... Somos praticamente inseparáveis desde que nos conhecemos. Eu até falei isso pro Jake ontem no almoço. Ontem? Vocês foram almoçar ontem? É. Aham. Isso foi antes de você descobrir que... É. Isso foi antes. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. É. Ah, que bom que você tava lá pra reconfortar ele, meu bem. É. Como assim? É. Quando a avó dele faleceu... Su... Sua avó? Não, é que eu não... Você lembra que eu queria te falar sobre uma coisa? Lembro. Agora você sabe. Oh, não. Eu sinto muito. Por alguma razão, eu achei que fosse uma notícia boa. Eu nunca pensei que fosse... Uma notícia ruim. É, eu... A gente não era tão próximo porque eu não via ela muito. Ela morava no Texas. Texas? Não era na Flórida? No Texas e na Flórida. Ela tinha duas casas. Ah, entendi. Mas espera, olha... Eu ainda acho estranho que vocês estejam conversando, mas você ainda não... Pai, é... É compreensível. Não deve estar sendo fácil pra ele. É. Eu... Eu... Tenho uma tendência a esconder minhas emoções pra falar a verdade. E eu acho muito difícil falar sobre algumas coisas como essa. Ok, ok. É, eu entendo. É... É a mesma coisa comigo. Eu posso contar em uma só mão quantas vezes eu chorei na vida. E eu tô falando da minha vida inteira. Então... Ah, por favor. Que é? Você chora o tempo todo. Que mentira. Quando foi a última vez que você me viu chorar? Ah, tipo em todos os vídeos do Darkman? Eu não choro vendo os vídeos do Darkman. Você chora sim. Qual é? Tá bom, tá bom. Bem, esses vídeos me pegam muito. Principalmente na parte que fala... Olha só. Aí eu já começo a chorar toda vez. Foi mal, foi mal. É, eu admito. É. Mas... O importante é que... Você tá melhor, filho. Você tá melhor. Valeu, meu velho. Eu só consigo pensar no quanto eu gostaria de ter a minha avó aqui agora. Jake? Jake? Vovó? Vovó? Eu te mandei várias mensagens. falando que eu tô comemorando o meu aniversário. Ah. E você disse que estava fora da cidade. Ah. É... Eu... Eu quis dizer que... É... É... Mentiu pra mim? Não, não. Eu nunca mentiria, vovó. Então... Sua vó tá viva? Eu espero que sim. Então você inventou essa história toda? Ah... Não, não foi. Na verdade, essa é a minha outra avó. Ah, a outra avó? Você disse que ela tinha morrido no mês passado. Me diga, quantas avós você tem, Jacob? É, cumpri... A Sally morreu? Como isso é possível? Eu acabei de falar com ela algumas horas atrás. Você é um cara problemático, sabia? Com licença, eu sou o chefe do Jacob. Ele disse que a senhora tinha morrido pra sair mais cedo do trabalho. Você disse o quê? Não, não disse. Eu... Ah... É... Quer saber? Eu acho que eu já ouvi o suficiente. Eu não vou lidar com outro mentiroso de novo, tá me ouvindo? Isso aqui acabou. Não, 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 Nicole, por favor. Acabou, já era, me solta. E você nem pense em procurar minha filha de novo. Vamos, meu bem. Não, não, por favor. Amor, amor, ei! E você tá demitido! Não, chefe, por favor, eu preciso desse emprego! Eu achei que ia ser promovido! Espera só, até a sua mãe ficar sabendo de tudo isso. Ah, não! Eu estou tão decepcionada com você! Não, vovó, por favor, vovó, por favor! Por favor, não conta pra minha mãe, por favor! Feliz aniversário! Parabéns pra você! Canta, gente! Nesta data, aquele vovó! Certo. Pessoal, vocês não vão acreditar. Ela assinou! Isso! Isso aí, cara! É! Ela ficou apaixonada na apresentação do Arturo. Ah... Então, eu decidi promover ele pra VP de vendas. É! Parabéns, cara! É isso aí! Obrigado, obrigado! Ei, agora deixa eu te mostrar seu novo escritório. É! Ora, ora, ora! Vamos lá! Parece que você pegou meu escritório velho rapidinho, hein? Ah, não. Ele não vai ficar com seu escritório. O dele é muito melhor. Com secretário e tudo. Pera, sério? Sério, vem ver, vem cá. Obrigada. E a propósito, eu vou levar minha filha pra jantar hoje. Vai também. Pra gente comemorar sua promoção. Eu adoraria. É. Você sabe que agora ela tá solteira, né? Pois é. Essa semana não pode piorar. E aí? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Tchau. 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 E aí